Mas olhe bem, o que nós precisamos aprender é ouvir, é pensar um pouco mais antes de falar, respira fundo, conta até 10, oh meu Deus, Senhor, as vezes eu faço isso lá em casa, você pensa que eu tenho casamento perfeito? Eu não tenho não, meu filho, as vezes lá em casa o bicho pega, esses dias eu estava orando, falei, Senhor, isso não é mulher do soldar para os outros, o que é isso? É desafiador, tem gente que olha e fala, nossa esse pastor, não, eu tenho uns 10 anos que não brinco com a mulher, que eu aprendi, por exemplo, regrinhas básicas, chegou em casa, sua mulher está de cara feia, o que você faz? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal, você não chega perto, você vai lá, chega perto, arruma confusão, desobediência, é ou não é verdade? Vai ler a palavra do Senhor, cuidado que você pode estar rindo de você mesmo.